Gente, hoje eu tô aqui de novo pra reagir às historinhas de Roblox do Kawaii, gente. Olha só, voltamos aqui e hoje eu espero não sair traumatizada, gente, porque da última vez passou dos limites. E hoje eu não sei o que vai acontecer aqui, mas eu separei algumas aqui que eu saí por cima. Então, sem enrolação, vamos lá ver, gente. Ó, já começou aqui com Oi, amor, gente. Será que vai ser uma história de romance? Não sei. Oi, amor. Ok. Já falei que é para tirar essa voz irritante. Gente, que grosso. Nossa, a menina, tipo, deu Oi, amor, toda fofinha. E o cara já chega assim como assim, gente. Tá bom. Olha a sua feia, eu vou colocar a minha amiga no grupo e só é para você falar. Gente, isso aqui tá muito errado. Ô, tadinha. Isso aqui tá muito errado, meu Deus. Lucas, linda, um mil e nove adicionou Bela, linda, cento e vinte e quatro vezes. Lucas, linda, um único dele. Oi, Lucas, você está mó. Gatinha. Do nada. Você também está muito linda. Quer saber? Vou adicionar meu melhor amigo e dar em cima dele, já que ele está dando em cima dessa vaca. Gente, calma. É muita informação para uma história de quê? Quantos segundos? Nem sei. Em vinte e seis segundos já tivemos essa bomba aqui. Ok, pelo que eu entendi, o menino, eu acho que tá ficando com essa menina aí de baixo. Porque ela já chegou assim, tipo, todo oi gatinho, né? E a outra agora vai fazer o mesmo com ele, vai adicionar um menino amigo dela. Ó, sai que vai dar treta, já tô vendo. Lucas, amor, vou adicionar meu melhor amigo. Ele não pode falar nada. Mas tá bom, nem quero saber. Gente, que grosso. Aila adicionou o Luiz. Oi, amiga, tudo bem? Tudo sim. Você está mó gatinho hoje. Gente, ela tá dando em cima dele. Você também está bem gata. Aila, sua vaca feia, por que você está falando desse jeito com esse menino? Por que será, né, gente? Ó, daqui a pouco eu vou me lhe atar aqui. O menino aí dá em cima da outra ali, os dois. Ele pode, a menina não pode. Menino, não, ele tem nome. E é bem mais homem que você. Pelo menos ele me dá valor. Sua vaca toma. Gente, o que é isso? Agora você vai ver. A nunca mais bater nela. Parte 2 às 6 horas. Gente! Eu tô passada, chocada. Caramba, o menino do nada deu um soco nela. Aí o outro, ele já ameaçou. Gente, o ruim que eu não achei continuação. Então, comentei aí nos comentários a continuação processória. Sério, eu já tô traumatizada. Mal começou o vídeo, eu já tô traumatizada. Vamos pra próxima então, né? Minha Nossa Senhora. Amor, vou almoçar. Ok. Tudo bem, vai lá. Tchau, amiga. Tchau. Tá, ok. Agora que está só nós dois aqui, vamos deixar ela para lá e ficar. Tá, ok. Pera. Sim, eu nem gosto dela mesmo. Vamos ficar juntos. Gente, o que que tá acontecendo nessas histórias hoje? Meu Deus, mais um caso de traição aqui, ok? Ok, já entendi que as histórias de hoje vão ser sobre traição. Gente, tá, pelo que eu entendi, eles são um trio de amigos, mas no caso, esse menino e a menina que tava ali namoram. Então, a amiga dela tá sendo talarica com ela. Gente! Ela está vindo disfarça. Gente, o que é isso? Eles ainda se disfarçam. Oi, gente, voltei e vamos jogar. Tadinha. Sim, vamos. Nossa, ela vai jogar fones na maior inocência. Tava muito legal. Meu Deus. Sim, amiga, tava muito legal, mas agora vou ter que dormir. Tudo bem. Eu sinto que é mentira. Eu também vou dormir. Tchau, amor. Tchau, amiga. Tchau, boa noite, meu amor. Isso não pode... Ela já foi. Sim, vem para a caçua, linda. Gente, o que é? Meu Deus. Por quê? Eu te amo. Eu também te amo. Tô linda. Gente, eu tô sem reação. Deus proteja muito minha amiga e meu namorado. Eles são muito especiais na minha vida. Gente, tadinha. Gente, eu tô em choque. Eu tô muito... Eu não tava esperando. Eu pensei, ah, vai dormir e acabou, mas não tava esperando esse final. Nossa, a menina ainda deseja tudo de bom para os dois, gente. Tadinha. Nossa. Mas vamos para a próxima. O que vai ter aqui também, gente? Já tô até com medo. Oi, amorzinho. Não me chama. Azinho Letícia. Desculpa. Amor. Olha, eu vou trazer uma amiga aqui e eu quero que você me chame pelo meu nome. E aí, aí tem coisa, gente. Olha, pelo pouco segundo que eu já vi essa história, aí tem coisa. Não quer que ela chame ele pelo apelido, só pelo nome. Hum, suspeita. Tá com uma arma atrás dele? É impressão minha. Um tempo depois. Ok. Amiga, você não acha? Estranho que todo dia o Lucas vem com uma amiga diferente. Como assim? Sem querer ter intenções. Ruins dele mais acho que ele. Tá te traindo com um milhão de garotas. Ai, meu Deus. Tem razão. Não, gente, me desculpa, mas daí a menina é um pouco assim, um pouco lardinha, sabe? Tudo bem, todos nós somos um pouco lerdos. Mas ela não percebeu, depois de tantas amigas que foram com o menino ali, pelo que a outra amiga dela falou, que ele já fez, que já aconteceu isso mais vezes, eu já teria desconfiado. Mas, pelo visto, ela só se tocou agora. Mas tudo bem, vamos lá. Não, mas como eu vou saber se? Ele tá me traindo mesmo. Fácil. Ele diz pra você chama. Ele pelo nome toda vez quando. Essas amigas estão por perto, então você não chama ele pelo nome, por talvez elas não saibam que ele namora com você. O miserável é um gênio. Gente, o plano da... O plano da menina, ó, é... Eu já teria feito isso. Mas tudo bem. Daí ela, vou fazer isso. Tchau. Abandonou, assim, não teve nem a graça. Descemente, a menina deu o maior plano ali pra ela descobrir se o menino tá traindo e ela ignorou. Vou fazer. Isso tal. No dia seguinte. Amor, eu vou trazer uma amiga aqui, então. Já sabe, né? Sim. Todo dia, meu Deus. Você já falou isso um milhão de vezes. Lucas 987 edicionó. Anitta Cristal 895. Anitta Cristal chegou, gente. Eita. Oi, Lucas lindo. Do meu coração. Oi, minha rainha. Gente, a gente chama de rainha. Aquela é a tal. Empregada aqui. Você me falou? Mano, mentira. Meu Deus, eu tô igual emoji ali na cara da menina. Ele falou pra ela que ela era empregada como assim. Gente, isso aí que tá melhor que no Val da Seis. Então traga para mim um café com bastante leite. Agora você. Ação dos limites Lucas. Ela se revoltou. O que você está falando? Amor já chega. Não vou mais fingir que sou empregada ou cozinheira ou uma prima distante. Ok, você estava me traindo esse tempo todo. Não foi apenas um mal entendido. Amor, vou demitir ela agora. Meu Deus, você é muito cara de Paul Lucas. Ele está traindo. A gente com um milhão de garotas se como a Julia ou a Ana, a Tatiana e isso. Se ele não se ver mais, algumas na rua. Só sei de uma coisa. Tá tudo acabado entre a gente. Entre a gente. Também seu traidor. Gente, acabou. Meu Deus do céu. Como assim? Não, o pior não. Eu nem sei o que é o pior dessa história. Se é o fato de ele trair com ela todo dia. Se é ela não ter reparado isso antes. Ou se é elas... Ele ter falado que ela era empregada dele. Gente. Não espera. Olha o que você fez garota. Só tenho mais uma. Pergunta por que você fez isso comigo. Não tá óbvio. Porque você tem uma skin e muito feia e não. Gente, só porque ela não tem robux. Isso que ela tem uma roupinha ainda. Gente, eu tô em choque. Mas não quer ficar com ela, mas no off ele quer, né? Aquelas, né, gente? Eu levando a historinha super a sério. E, gente, olha essa blusa que eu tô aqui. Ela tá achando que é doido. O link da loja tá embaixo. E embaixo do vídeo tem os produtos também. Mas vamos lá pro próximo. Ai, maldição, lá vem. Uma Coca-Cola ET. Gente, tem uma menina querendo entrar. Será que vocês vão deixar ela entrar, gente? Oxi, tem alguém cantando. Ah, essa menina do canto. Por que ela tá cantando? Gente, o que tá acontecendo? Jesus. Coquinha lacradora. Coquinha lacradora, melhor nome. Oi. 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 Ok, eu acho que a maldição dessa menina é cantar. Ela muda, tadinha. Bora revelar as nossas maldições. Vamos ver as maldições deles. Toda vez que eu dou risada, eu faço algum som estranho. Ok. Se eu lacrar, eu falo. Ah, não, gente. O toque do Hello Moto, meu Deus do céu. Ok, e será que vai ter lacrim? Eu acho que vai ter lacrim. Mas eu faço algum som diferente. Tá explicado, ela fala cantando mesmo. Ah, tu entende tudo. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, eu não pare de cantar agora, gente. Cala a boca, peste. Caramba. Não. Não. Tô adorando a treta. Das duas cacacaca. Oi, do nada, oi. Ai, que posse das cacaca. Credo. Cacaca. Gente. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Vocês pecaram livrês. Eles vão perder as maldições. Ok, então a coca vai poder falar agora. Audição 3, 2, 1. Aí até que enfim, eu posso voltar a falar. Eita. Estava melhor. Antes. Nas costas fala bosta, fala aqui, vai pegar, pega. Pera, as duas estão lacrando? Acho que as duas estão lacrando. Seu braço, se pique, esconde, se escora na sua colega. Tento te levar a sério, mas é sério. Não consigo ser um tang, mano. Mas ainda é um suco de pozinho. Fala, bota. Por que isso não era para ter acontecido? Aí a outra sentiu... Gente, sempre tem que sentir o lacre. Assim, é original de todas as historias. Todo mundo tem que sentir o lacre e chorar. Voltando ao drama. Meu Deus, que isso, gente. Meu Deus. Que isso, meu filho? Calma. Ok, eu não entendi nada, mas eu amei, gente. Apenas. Vamos lá para a última historinha. E essa aqui é do TikTok, gente. Hoje temos uma do TikTok perdida aqui. E pessoal, se vocês viram essas historinhas por aí, me marquem. Tanto no Kawaii quanto no TikTok, que eu sempre estou vendo. Salvando para os próximos vídeos. Vamos lá, então. Bicha. Bicha. Ficou surda do nada, foi. Já sei. Slay. Slay. Gente, que isso? Meu Deus, meus ouvidos. Do nada, o relógio. E eu estava cagando. Ele recebe 7382872284637376363727262627171827363726272727273727272727272727272726. Socorro. Gente, que grosso Eu gostei dela, gente, assim Porque a menina tava ali, se desibiu Não sei quantos mil robux E a outra, perguntei Aquelas, né? Caramba Meu Deus, passou tempo, hein Eita, virou uma coquinha Ok, ela deu robux pra outra ainda Vamos achar um grupo Ah, gente, viraram duas ET Pepsi e Coca Gostei Qual que é o seu favorito, gente? Comenta aí Tem duas meninas que ainda entraram, eu deixo Eita, será que eles vão deixar? Sim, bicha feia um e bicha feia dois foram Não, os Nick, bicha feia um e bicha feia dois Adicionadas ao grupo Oi Oxe Oxe Meu Deus Tá rindo de que seu Cavalo Do nada Mas enfim Tem outra menina que ainda entrar no grupo Eu deixo Mas não para de entrar gente no grupo Todo mundo Diz sim Aninha Gatona Foi adicionada ao Grupo Ó Sai daqui, pobre Oxe Do nada Oi, gente Gente, que é isso? Aposta, fala aposta É óbvio que ia ter que ter um lacre depois de ela expulsar a amiga da outra Pega, pega seu bró Você pica e esconde Se escora na sua colega Aninha Gatona saiu Foi um lacre tão forte que ela saiu do grupo Gente, essas foram as historinhas de hoje Meu Deus do céu Tivemos o que? Traições, talaricagem Maldições Gente, que loucura Mas se vocês quiserem a parte 4 dessas historinhas aí de Roblox Eu posso estar trazendo só deixar muito like Se inscreva aqui no canal, pessoal É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau A nova coleção da loja já é um sucesso Com estampas das músicas mais famosas do canal E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis Siga o Instagram Arroba a loja Natasha Panda Para ficar por dentro de todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo fantástico E até o próximo vídeo